Fala, fala, galera do YouTube! No vídeo de hoje, a gente vai estar batendo um papo sobre as integrais indefinidas. Se é um assunto que você está precisando aprender, fica com a gente nesse vídeo. Aqui é o Matheus, do Responde Aí. E no vídeo de hoje, a gente vai falar sobre as integrais indefinidas, tá? A gente vem ensinando aqui o que a gente tem que fazer com as integrais e tudo mais, mas a gente ainda não formalizou isso. Ah, isso aqui é integral indefinida, isso aqui é integral definida. Então, nesse vídeo, a gente vai bater um papo sobre isso, beleza? Galera, se você ainda não é inscrito e não quer perder nenhum desses vídeos, dessa saga maravilhosa sobre integrais, se inscreve agora no canal aí, beleza? Vamos lá, galera. Integrais indefinidas. Quem são elas? Onde vivem? As integrais indefinidas, galera? Basicamente, é o que a gente tem feito até agora, tá? São as integrais em que não tem limites lá no S de integração, né? Na cobrinha que fica lá na frente. Se você olhar o S e não tiver nenhum número, nem embaixo, nem em cima, trata-se de uma integral indefinida, beleza? Então, aqui tem um exemplinho aqui de uma integral indefinida, ó. Tem a cobrinha aqui, não tem número nenhum nessa cobrinha. E tem a função lá que a gente precisa integrar, esse monstrinho que está aqui dentro, tá? A gente precisa integrar isso aqui. O grande lance das integrais indefinidas é que, como não tem limite de integração, não tem números aqui, e a gente vai ver aqui o caso quando tiver, mas é que quando a gente não tem, o que é o jeito que você faz é o seguinte. Você faz tudo e acrescenta uma constante no final, beleza? Então, vamos lá, vamos ver como funciona isso aqui, né? Tem lá a nossa integral, feliz da vida, né? Pô, é uma integral, ó, tem um x ao cubo, tá? Subtraindo aqui 5 o cosseno de x. O que a gente faz aqui? Galera, vamos apropriar a desintegração. A integral da diferença é a diferença das integrais. É como se eu distribuísse essa integral aqui, essa cobrinha aqui, para esses dois termos aqui. Então, olha lá. Vou pegar a integral de x ao cubo dx, beleza? Aí tem um sinalzinho de menos aqui. Menos integral de 5 cosseno de x dx. E é isso, beleza? Então, essa é a primeira propriedade. Agora, olha lá, a integral de x ao cubo dx, a gente consegue resolver usando uma tabelinha. Mas a integral de 5 cosseno, não tem uma integral lá de 5 cosseno. Tem integral de cosseno, né? Mas de 5 vezes cosseno... Galera, aí a gente usa outra propriedadezinha aqui, ó. Constantes multiplicando funções, elas pulam para fora da integral, tá? Então, essa mesma integral aqui, ela é igual, ó. Integral de x ao cubo. Não precisa mexer nela. Menos... Agora, o 5 que estava lá dentro, vem aqui para fora. 5 integral de cosseno de x dx, beleza? E aí, agora, galera, eu tenho integral de x ao cubo, integral de cosseno. Essas integrais, a gente pode consultar uma tabelinha, né? Integral. Vamos começar aqui com a integral de x ao cubo. É uma integral de x elevada a n. Se a gente olhar a tabelinha, vai ter essa expressão daqui, né? Então, olha lá. x ao cubo, né? O n é igual a 3. Então, vai ser x elevado a n mais 1, que é 3 mais 1, que dá 4. Dividido por n mais 1, que é 3 mais 1, que dá 4 também. Mais uma constante? Não, galera. Faz tudo, né? E aí, quando eu chegar assim, ó, não tem mais integral nenhuma para eu resolver. Aí sim, eu boto a constante, beleza? Então, olha lá. Menos 5 vezes o resultado da integral de cosseno. Integral de cosseno, se a gente olhar lá na tabelinha, é o seno de x. Então, é 5 vezes seno de x. Tirei aqui. Olha, era uma integral indefinida, então precisa ter uma constante de integração. Eu já resolvi todas as integrais que era para resolver? Olha, não tem mais cobrinha nenhuma aqui. Então, a gente bota sem medo aqui uma constante no final. Beleza? Então, integrais indefinidas são isso. Integrais que não tem limite, não tem números aqui. E aí, sempre que a gente resolver uma integral indefinida, a gente não pode se esquecer de botar uma constante no final. Beleza? Esse vídeo te ajudou? Responde aí. E, galera, não se esquece de se inscrever e deixar seu like nesse vídeo, porque isso aí ajuda a responder a chegar em cada vez mais alunos. Beleza? Vejo vocês no próximo vídeo.